Pessoal, isso é muito importante que a gente está testemunhando na história do Júnior aqui. É uma coisa que é bem legal e nem sempre todo mundo consegue. Ele já sabia exatamente o carro que ele queria. Isso facilitou, né, Júnior? Porque você foi no ponto do que você queria mesmo. É, porque assim, desde o Brasil, eu gostava muito da linha Galaxy, Landau. Mas é aquele negócio, não tinha no Brasil. Era muito difícil encontrar. Então, eu já estava meio que me contentando se eu tivesse um Landau, né? Não que fosse um demérito do Landau, mas eu gostava mais desse. Eu tinha um livro da história do Galaxy, deixei tudo no Brasil. Então, já era uma coisa assim que eu já queria, né? Então, quando eu procurei exatamente o ano do modelo, dificultou porque era uma opção apenas. Era só um ano específico. Mas facilitou porque eu fui focado no que eu queria, né? E o que era esse carro para o cara? O que era o carro? Qual era a ideia do carro para ele? Esse foi outro detalhe que me fez querer tanto esse carro. Porque, normalmente, os carros são muito abandonados, largados. Esse aqui era um projeto de pai e filho. Que, na verdade, o cara me contou essa história. Esse carro está na família há mais ou menos uns 30 anos. Nossa! Então, ele já foi do pai, já foi do outro irmão. Aí veio para ele e depois voltou para o pai. Ou seja, ficou na família por mais de 30 anos. E sempre em projeto, em projeto, em projeto. E aí, o que é que acontece? O filho dele comprou um Honda Civic, eu acho. E aí, meio que largou o carro e o cara ficou chateado porque estava gastando uma grana no carro. E o moleque não queria mais mexer no carro. Aí, ele foi e botou a venda. Ficou triste, eu acho. Então, não é um carro abandonado. É um projeto. Por isso que eu falei, é um projeto, mas é um projeto que ficou largado. Verdade. E o que tinha nele? O que não tinha de mecânica? Cara, quando eu peguei ele, como eu falei, a motor, transmissão reconstruído e suspensão dianteira toda feita. Toda. Eu só mandei fazer a traseira. Comprei aquelas travas na longarina dela, deles, novas molas, amortecedor. Mandei fazer tudo e religar a linha de combustível porque a gente usava um galão. Um galãozinho com a mangueira aqui na frente. Olha só. Eu jogava um pouco de gasolina no carburador e punha a mangueira aqui e o carro funcionava de boa, normal. Entendi. Aí, eu mandei conectar, mas o resto tá funcionando tudo. Cara, me surpreendi. Até o acendidor de cigarro funciona. É mesmo? Dá pra usar o carregador, é. O carro teve poucos donos, será? Acho que dois donos. Ficou na família só. Olha que irado, meu. E a lata do carro é linda pelo jeito. Olha isso, não tem podre. Não tem uma massa nesse carro. Os carros aqui da região do deserto, essa região muito seca, são muito bons, né? Muito bons. É, tudo carro bom. Você não vê muito podre, é muito difícil. Os carros da Califórnia, de Nevada, Arizona. A gente pode ver a mecânica, o motor. E aí, você mexeu no quê? O que você fez, Leila? Como todo bom projeto que vai demorar, você vai mudando ele ao longo do tempo. Então, aqui eu não mexi absolutamente nada, porque como eu falei, o cara mexeu na suspensão e pintou o cofre. Deixou pronto. Entendi. Pra mim. Então, o que eu troquei? Eu só troquei esses conectores, porque ele, como eu deixo o carro parado, eu consigo desengatar rápido, né? Bateria, né? Bateria. Então, aqui, esse suporte que não tinha, eu coloquei esse já mais moderno. Porque, assim, eu gosto muito da parada do clássico, mas eu gosto do custom. Eu gosto da customização. Então, eu sei que alguns amantes não vão odiar, mas é a minha pegada. E aí, eu já comprei esse já o segundo fio de ar, porque eu fui no Good Guys e encontrei esse naquele mercado de pulgas, em companhia usado. Ah, legal. Aí, isso aí eu achei mais da hora. Vou ter que fazer umas adaptações e tal, mas vai funcionando tranquilo. Na verdade, cara, isso que você falou de customizado ou original, é cada vez mais comum, até no Brasil mesmo, a gente tem visto uma crescente de carros antigos clássicos com modernidades pra funcionar bem. Pra funcionar bem. Pra não ter muito perrengue. Porque não adianta você ter o carro todinho, original, lindão, que te deixa na mão, entendeu? Exatamente. Esse aqui, por exemplo, na parte de motorização, a única coisa que eu preciso fazer e quero fazer nele é, por exemplo, trocar o carburador. O carburador dele falha um pouco, ele tá, ele tá, o que é que chama, é, líquen, né? Tá vazando um pouco de gasolina e tal. Então, não é legal. E ele tem o ar-condicionado do Mercury. Eu vi, cara. É ar-condicionado? É do Mercury? Do Mercury. Tá lá, tá lá, tá lá instalado lá dentro. Tem que fazer a conexão. Eu tenho as unidades todas pra colocar. Eu acredito que funciona. Mas hoje tem os elétricos também, né? Que a gente pode colocar. O pessoal também usa aqui? Usa. Os elétricos? Usa. Ah, é? Você pegou pelo Ebay e fica bom. Legal. Estamos aqui na Califórnia, final de tarde, já mais de as 8 da noite. Já falo com o Junior faz um tempo de vir aqui gravar. Ele tinha me falado desse carro que ele chama de projeto, mas é um carro que funciona. Ele falou, eu tô fazendo tudo sozinho, nem sabia que o carro andava. Conhecer esse galachão gringo nervoso que ele tá montando aqui nos Estados Unidos. Mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo de hoje aí. E, ó, faz o seguinte, não deixa de se inscrever aqui no Pingando Olho. O Pingando Olho vai longe pra mostrar as carniças pra vocês. Aí, Junior, com todo respeito, chamar o seu carro de carniça. Cara, você me falou que tinha um projeto. Eu achei que fosse um projeto que, porque pra mim um projeto não anda. Isso aqui já tá andando pelo jeito, pelo que você me falou? Já, já tá andando. O motor é um motor 390, Big Block. Já tá reconstruído. Transmissão reconstruída. E tem muita peça nova. E o carro tá funcionando, tá rodando. Eu tirei agora da garagem. Que animal! Que carro que é esse aqui? Esse é um Ford Galaxy 500, 1967, duas portas. Olha, isso aqui é o sonho de qualquer um de nós. Olha isso aqui. Isso aqui é o que não veio pro Brasil, infelizmente. A Ford decidiu falando, ah, os brasileiros não merecem não. Vocês são muito bagunceiro, muito ligado em carnaval. Fica só com quatro portas que já tá bom. Como que esse carro veio parar com você? Cara, é o seguinte, eu passei três anos, exatamente três anos pesquisando no Marketplace e outros locais na internet. E era o Galaxy, era esse ano e era esse modelo. Por quê? Se você pegar o 66 e o 68, eles mudam. Então, nesse modelo, nesse formato, duas portas só tem esse ano. Você não encontra. Até hoje, pelo menos até as minhas pesquisas não encontram. Então, eu passei três anos pesquisando, pesquisando muito. Minha esposa ficava, cara, vai dormir de madrugada olhando. Cara, quase todo dia. Eu olhava, olhava, olhava. E depois de três anos eu encontrei esse. Há mais de duas horas e meia daqui em Fresno. E aí fui conversar com o cara lá, troquei uma ideia com ele antes. Cheguei lá, tentei jogar o preço um pouco mais pra baixo e saí de lá sem o carro. Por quê? Porque a mulher dele, na hora, bateu o pé e disse que só vendia pelo valor X e ficou com raiva. E eu vim embora. E não consegui. Vim embora com um trailer no carro. E esse carro aqui mesmo? Era esse carro. E aí, fiquei um mês e minha esposa falou, não, depois vai vir outro melhor, se preocupa não e tal. E eu, não, tem que ser esse. Agora eu achei um carro. Um casquetor. Casquetei com ele. Depois de tanto tempo procurando, né? Pô, cai outra. Eu vi a qualidade do carro. Porque todos os que eu estava vendo tinham muito podre, tinha muita coisa pra fazer. E esse aqui me chamou a atenção algumas coisas, como o motor que já estava feito, transmissão, suspensão. A parte interior, o cara me deu os bancos já novos, me deu o carpete novo. Tá tudo guardado, tudo de catálogo. Me deu até os catálogos que ele comprava e o que ele circulou pra comprar também. Ele foi me dando tudo. Um mês negociando com esse cara, eu voltei lá e trouxe o carro. É, esse painel aqui eu estou mexendo nele. Deixa eu, posso entrar? Pode, claro. Você tirou o painel pra mexer. O que você vai fazer aqui? Olha que bem louco. Você liga, dá um giro pra chave pra esquerda lá, que é o... Olha que legal. Troquei tudo, cara. Que louco que ficou. E outra coisa aqui. Olha. Nossa, saiu o volante ali, uau, cara. Você vê a mistura do clássico com modernidade. Isso aí, verdade. Então eu arranquei todo o painel, porque além de estar muito ruim, né, eu vou fazer tudo na fibra e pintada. Entendi. Aí eu aproveitei, arranquei e troquei todas as iluminações dele. Entendi. Porque esse carro é tudo azul, cara. Tudo, tudo dele era azul. É mesmo? Tudo. Aí o cara começou a mexer pra preto. Então eu estou... Aí eu estou pegando a mesma vibe, gostei. E aí eu estou seguindo, só que ficou um pouquinho de detalhe vermelho. Entendi. E olha lá o ar-condicionado. Olha esse ar-condicionado. E eu tenho a frente dele, do Mercury, bem bonito. Ele funciona, será? O ventilador funciona. Eu já liguei. Só falta gás pra gelar. Só falta gás pra gelar. Que legal. Meu, esse visual assim, meio carburão, né, meio... Meio podrão, tudo desmontado. É um visual muito legal. Muito bandidão. Bem legal. Ele é automático quantas marchas? Três marchas. Três marchas. Tudo bem longa, né? Tudo bem longa, é. E a direção molinha que você gira com o dedo. Ah, isso aí é um sonho. A direção disso aqui deve ser... Gira com o dedo. Um sonho, cara. Ó, os bancos são bons, hein? Tá zerado. O cara cobriu e me deu. Olha só. O cara foi legal também, então, né? Foi legal. Te entregou um carro bom. Ele sabia que era um carro bom, né? Pois é. Ô, Júlio. Oi. Qual que é o próximo passo? O que que você... Qual que é a... O que que você pretende de visual? Vejo que de mecânica tá bem adiantado, mas qual que é a sua ideia com o carro? A minha ideia pra o próximo passo agora vai ser remover toda essa tinta. Porque apesar de eu gostar do visual assim, o que me incomodou foi não ter uma continuidade da lata. Entendi. Da pátina. É, ele vê uma pátina bonita e de repente fica muito sem. Então eu... E aqui você não tem problema de andar com o carro na lata. Sem cor, porque não tem cor no documento. Ah! É, então eu posso arrancar tudo e ele andar no metal. Não tem cor, não tem problema nenhum. Você vai deixar ele metalzão? Metalzão. E eu talvez comenta um outro sacrilégio pra quem gosta de carro antigo. Eu vou tirar todos os cromados e vou fazer preto. Preto? Preto. Por isso que já tá até lixado esse para-choque. Entendi. Vai ficar muito louco, hein? Porque aqui também o preço das coisas não é barato. O carro é barato, mas pra fazer um carro é caro, não é? Exatamente. Então o meu passo é deixar ele por dentro. Eu quero terminar ele internamente. Fazer a parte interna do carro pra depois eu poder usar. E como eu sei que eu não vou conseguir ter tempo. E também é questão de dinheiro. De fazer interno e externo pra rodar. Eu vou só arrancar a tinta dele, faço interno e já consigo rodar o ano que vem. Muito louco. Vou te mostrar aqui o que não tá feito. Sim, outro detalhe é que eu arranquei todos os frizzes. Ah, é verdade. Ele tem todos os frizzes. Ele veio completo de tudo. Os nomes aqui eu tenho tudo. E todos esses frizzes da mala eu tenho todos. Só que eu também não curto. Então eu vou tirar, fechar todos. Esses aqui já são até irreversíveis. Eu já arranquei com a lixadeira, os pinos. Vai deixar tudo sem frizzes? Vai deixar tudo liso. Liso, liso, liso. Lanterna, grade, farol, você tem? Tenho tudo. Essa parte traseira aqui? Tudo, tudo, tudo. Então o que que acontece? Eu vou fazer ele interior preto. Todo preto com pequenos detalhes vermelhos. O projeto de pintura do carro, na verdade, é vermelho, tá? Um vermelho, aquele black cherry, que é um vermelho. E aí eu já comecei a trabalhar a interna dele. Como eu falei aqui, tudo no preto, chama preto acetinado. Sim. Lá dentro. Então vai ser tudo essa cor. E assim, desmontei essa porta aqui, eu desmontei ela inteira por dentro dela. Por quê? Porque as canaletas aqui, com aquela graxa já estava seca. Então eu desmanchei, agora sobe, suave, suave. Ah, entendi. Isso foi trampo seu? Eu faço tudo aqui na garagem. Entendi. Até aqui, ó. Entendi, boa. Então é por isso que demora. Nesse nível que eu quero fazer, demora muito, porque eu estou cuidando de uma coisa que no futuro quase ninguém vai ver. Estou botando, por exemplo, antiferrugem aqui nas longarinas. Por dentro dos painéis, tudo tem antiferrugem. Eu já gastei várias, várias latas de spray de antiferrugem nele. Verdade. Para nunca mais corroer. Para nunca mais corroer, entendeu? Se ele chegou aos 50 e poucos anos assim, ele vai durar muito mais tempo agora. Cara, mas é impressionante. O carro não tem nenhum podre mesmo. Bom. É. Perfeito de lata. Ele ficava em garagem. Ficava em garagem. Ah, ficava bem guardado também. O único podre que ele tem, que fica fácil de resolver e não vai me dar trabalho. É, só faltava se ele não tivesse nenhum aqui. Aí ia ser demais, né? Aqui, ó. Onde era a borracha. Ah, entendi. Sempre dá. Era podre aqui. Era podre. Então, mas só aqui. Eu cortei e vou fazer a peça. No assoalho da mala não era podre? Nada, cara. Nada. Nossa. Então, cara, era bom demais. Esse aqui só ficou podre porque a água ficava presa na borracha. Entendi. Aí demorava a secar e acabou dando esse ferrugem. E, assim, o ferrugem que esse carro tinha era sempre, era assim, na mala. Esse mais suave. Entendi. Olha o adesivo. É. Eu fiquei com dó porque eu não consegui salvar ele. Que legal. Isso aqui já é trabalho seu? Isso aí já é trabalho meu. Olha isso. Estou preparando umas fonzeiras boas para fazer aqui na traseira. Os dois subs. Fazer tudo fosgate. Legal. Já tem um monte de coisa ali que eu for comprando e vou guardando. Vai pensando, já vai deixando no esquema. Vou botar uns speakers aqui. Dois ali. Os amplificadores aqui. Outro ali. Bateria de reserva. Olha o cara. Vai, pessoal. Olha a garagem do cara. O consultório de terapia dele. Olha a moto que ele me falou. Que moto é essa aqui? Você tem alguma ideia de que moto seja ou não? Nossa, não faço ideia. É uma Yamaha V-Star 1100. Nossa. Caramba. Você que alterou tudo? Tudo. Tudo. Depois eu posso até te mandar a foto dela original para você colocar aí para o pessoal ver. Eu comprei essa moto tem três anos lá em Massachusetts. Ah, é? Passei uns cinco meses lá. Você começou trabalhando lá? Não. Comecei aqui e mudei para lá. Aí não deu certo. Aí voltei. Eu já estava com essa moto. Ela estava toda desmontada lá. E eu não tive como vender. Aí trouxe ela desmontada mesmo no caminhão. Que muito louca, meu. Isso aqui é tudo com bondo em alto relevo. Corte a moto, hein? É. E aí fiz tudo. A alteração disso aqui do paralama traseiro. Ele é daqueles longos que vem até aqui. Cortei, dobrei, fiz essa curva. Entendi. Banco, pintura, iluminação igual o do Galaxy. Toda vermelha aqui. Tem umas iluminações aqui. Aqui também. Aqui é sua garagem e sua oficina. É minha garagem, minha oficina e minha terapia. É, cara. Onde o cara passa tempo. Junta uns brinquedos. Olha o que o cara já fez desde 2018. Parece uma vida inteira. Cara, e por sinal, nessa casa eu só estou há dois anos. Aí, há pouco tempo. Eu comecei essa moto morando em apartamento. Fazendo ela em apartamento. Que? Ela desmontava uma coisa, levava... Esse tanque eu fiz todo no apartamento. Até a pintura dela eu fiz no apartamento. Que loucura, cara. Que legal, mano. Eu ia gostar demais mesmo. Isso é muito louco, cara. E aqui, ó. Um detalhe. Não sei se você... Ah, é. Olha que louco. Isso é uma lanterna de Cadillac. Pode crer. Eu comprei esse suporte. Veio com uma luz que eu não curti. Aí, comprei essa luminária, essa luz do Cadillac. Isso aqui é um copo. Eu quero colocar copo. Fiz as alterações, troquei e tal. A iluminação... Deu jeito. Deu jeito. Como eu falei, o carburador... É uma coisa que precisa ser trocada. Precisa acertar, né? Hã? Precisa acertar, né? Tem que trocar mesmo. Cara, você compra um Edelbrock aqui por 400, 500 dólares. Carburador bom. Ô, Júlio. Um motor desse no Brasil não é muito comum. Então, para a gente ter nos nossos carros, caminhonetes que a gente monta lá, a gente sempre se questiona na parte de manutenção do motor. Encontra peças para esse motor ainda aqui nos Estados Unidos com facilidade? Cara, encontra tudo aqui. Encontra mesmo? Isso é, né? Tudo, tudo. Aqui é incrível. Esse mercado de carro antigo. Na verdade, eu só me arrisquei a comprar um carro antigo aqui por causa disso. Entendi. Porque você encontra tudo, tem catálogo para tudo. Cara, você vai no Ebay assim, você fica louco. Pode crer. Tanta coisa que tem, sabe? Paralelo e outra coisa. Tem muita coisa original. Por exemplo, eu não sei se eu vou usar ou não, mas esse capô, tem o nome Ford aqui em cima, né? Aquelas letras cromadas e a letra F veio quebrada. Eu comprei uma no Ebay original, está na caixinha original. Não sei se eu vou usar, mas pelo menos eu estou com o nome completo, caso eu vá vender. E ainda se encontra coisa original de época, né? Da Fomoco, né? Que é da Ford. Muita coisa. Muito legal, cara. Que carro incrível. Que mecânica forte. Que coisa linda isso aqui na rodagem. É muscle car mesmo, meu grande. Os pneuzão atrás ali, deixar na lata nesse visual. Isso aqui é a roda dela, que eu vou colocar. Ah, isso é o que vai vir dele? Essa é a original, ali são as calotas lá. Ah, você já tem o projeto. Pode crer, bem que eu olhei essas calotas aqui e falei, meu, isso aqui deve ser dele. O filtro ali, que fica legal, originalzinho também, hein? Entrou na decoração, as calotas, o filtro original e o volante, ó, aqui, ó. Ó o volante dele, que louco. Olha, é bonito, hein? É bonito. É bonito. Porque estava muito quebrado também, né? Verdade. Olha, trincou todinho, muitos anos também, não adianta, não tem como. Aí não dá pra usar. E o que você vai colocar de roda é isso? Ah, pode crer. Verdade. Só tirar o que tá bom, dá pra ver. Vai ser esse visual? Vai ser essa daí. Muito louco. Roda 20, eu já tenho colocado nele uma 22, mas não gostei do resultado. Ficou demais. Ficou demais. Passou, né? Passou, cara. O carro ficou alto demais, eu não ia conseguir baixar. Porque eu quero usar esse visual baixo. Entendi. A traseira tá na altura que eu quero, eu vou baixar só a dianteira depois. Entendi. Aí quando eu fui no Good Guys, encontrei o original de ferro do Maverick. Aí eu vou largando, porque tipo, poxa, isso aqui é muito melhor, entendeu? Faz muito mais juízo ao carro de metal. Claro, comprou de ferro. É, eu comprei de ferro. Então assim, eu vou fazendo interno, vou encontrando umas coisas, vou guardando, guardando nas caixas. E aí vai... Aos poucos vai nascendo. Quanto custa um carro desse mais ou menos hoje em dia? Eu sei que os preços hoje em dia são mais difíceis, eu ando olhando mais ou menos os preços dele. Eu tenho olhado hoje, ele tá girando entre 6 e 10 mil. É isso aí. Carado demais. E tava muito bom o carro, mas aí... Foi até engraçado, eu passei quase dois anos falando com esse cara. E aí eu não tinha condições de comprar, morando em apartamento. Minha esposa, cara, ele mora em apartamento, como é que você vai mexer nesse carro? Espera um momento bom, espera um momento certo. E eu, caramba... Fiquei falando com esse cara, falando com esse cara. Na semana que eu decidi comprar, ele resolveu reformar o carro pra vender mais caro. Foi. Aí eu fiquei triste de novo, disse, agora vamos procurar de novo. Aí fui lá e comecei a minha saga de novo. Que louco!